Fala galera! Beleza? C&Bs da canal do Midnin E hoje vamos continuar com Donkey Kong Country Tropical Freeze E agora eu vou jogar com o DK Essa é a segunda parte A gente teve a primeira parte, que foram as primeiras impressões Que a gente jogou com o Funky Que foi bem tranquilo, que ele tá bem easy de ser jogado Ele consegue praticamente mortal E agora o DK, o desafio vai ser maior Então vamos lá, iniciando o mundo 2 E pra você que tá vendo o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal E seguir-me de Nimber nas principais redes sociais Twitter, Instagram, Facebook Twitch, Youtube e Mixer Bora continuar com a aventura Aqui não tá tão gelado ainda, né? Tem uma coisa logo aqui atrás, olha o DK, que irado Ah, o DK não tem pulo duplo, ó Como o Funky Ele bate E eu preciso tacar alguma coisa aqui Ai, errei Soltei o botão sem querer, velho Olha como tudo é mais difícil agora Agora é um jogo desafiador Eu vou voltar lá Agora eu tenho que jogar direito isso Fase bônus Vamos, vamos Beleza Beleza, deu Beleza, deu Tá Agora que eu tenho a Dixie Eu posso trocar e posso O ar Isso é muito importante Nesse jogo Ele me faz voltar Que jogo, cara Ele me faz voltar as plataformas Não é isso não, Jô Não sabe como é difícil Ah, eu tô com dois corações amarelos Eu não lembro o que é coração amarelo Caraca, rapidão esse aqui Peguei Opa, isso daqui é meio Dá nausea aqui, hein Checkpoint Meu Deus Porco, velho Agora eu tenho a impressão Que se eu perder a vida Olha que cacho gigante Beleza Beleza, foi Ó Tá bambalãozinho Cario Caraca Caraca Não preciso do Do Coração Ainda errei, cara É só pular mesmo que eu posso Show, show, show Fiz tudo certinho O ratinho Não, ratinho Não, ratinho Não, acaba É minha festa Eu preciso agarrar alguma coisa Opa Porquinho malvado Tem um Tem um Tem um barril ali GG Kong Não, 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 não Eu posso abrir aquele caneco de cerveja Eu prefiro a Dixie, cara É que o funk não tem, né Esse amigo compartilhado aí Tem coisa Eu dei mole ali, né Beleza Beleza, aqui Dá uma vidinha Bora, Kong Peguei a moedinha Show Show Não Tô 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 Ela deveria ter pego todas as bananas e não conseguir. Cadê o medinho ali? Pois é, meu irmão. Decai isso, não é mole. Ô, bananinha. É a banana, velho. Beleza, peguei e vazei. Eu errei o pulo. Toque. Bora. Aqui. Não vou dar mole aqui não. Vou vazar. Droga. Pongue. Olha ele clicando. Não quebra-cabeça. Aqui dá. Tá bom demais, tá bom demais. Primeira parte concluída. Vamos para a segunda parte. Vamos para a segunda parte. Não tem nada em cima. Vou pegar o rinoceronte ali, né? Aqui é banana. É muito enterrado isso. Aqui, ó. Rhino. Rhino. Tá vendo? Agora ele fica overpower aqui, hein? Ainda consigo ter o poder da... Da Dixie. Droga. Não dá. Não dá, dá. Quando não dá, não dá, né, galera? Vou me preocupar tanto que eu estou com o rinoceronte. Deu. Deu. Vamos lá. Cheguei todos, né? Checkpoint Vamos, vamos, vamos Agora Rhino, não me deixa na mão Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Muito pouco Fui punk Difícil, difícil Fase 2 Mentira, fase 3 Fase 2, acabamos de terminar Porn top hop Ah, tá muito bem desenhado, cara Esse jogo Coisinha bonita, cara E aí Vai me dar aqui Eu prefiro a Dixie Ah, que difícil Ah, droga Vamos lá Como é que funciona isso E aí Quebra Ah Foi boa jogada Checkpoint Checkpoint Olha a malandragem ali Ele louco Pra me arrebentar, ó Beleza Tá um pouquinho melhor agora Querido secar Droga Droga Pô O cara virou a vida Valeu a pena Peço com a Dixie Eu teria ido ali Ah Que droga Ah, que droga Aqui Ah, como era pequenininha aquela folha, hein Você viu? Quanta coisa pra fazer Quanta coisa pra fazer, velho Tá Tá Ele dá aquela parafusada no chão Queria mostrar pra vocês o... O veinho Limpi a porrada mesmo Limpi a porrada mesmo Não deu Não deu Belinho deixa a gente pular em qualquer objeto, você viu? Caraca Caraca Sensacional Já tomei dano Ai meu Deus Segura aqui Daqui a pouco a música vem Agora Agora o controle tá preciso aqui, hein Era só uma questão de eu me acostumar com o controle E agora E agora subir Vida Boa Vida 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 bandido Quase Quase completei, hein Mas tudo, 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 tudo bem Ainda prefiro a Dixie Apesar do velhinho ser bom, hein Posso pular na cabeça da galera com o chifre Fase 4 Fase 4 Fase 4 Estou pronto Já começo com o CK Se começar com ele já é top Se o jogo mantiver Boa O jogo mantém, meu macaquinho Companion, meu amigo Fase de trem Fase de trem Fase de trem Rapaz Uh Uhul Aqui, aqui Vamos, vamos, ai caraaaca Tá sendo criado obstáculos Muito É muito próximo, cara A reação não Ai Vamos Ai, ai caraca, quase que eu caio Caraca Eu não vi Os obstáculos que são criados agora Poxa Eu abaixei Joguinho Me ajuda aí, joguinho Cara, tá voando Ai, 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 ai Cara, que viagem Acaba Acaba, por favor Eu tô sofrendo demais Uh Ataca Muito difícil Muito, muito difícil Tá Vamos lá Parte 5 Eu não vou comprar nada Ainda não Passar o avião Ah Cheguei bolado Joguinho 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 Faltando Pobre Pobre Faltando Pobre 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 Ah, cata o cipózinho... Ah, que eu não consegui preferir se não cipó com o outro Ah, tem que pegar as três daqui agora encaixa aqui Peguei tudo à toa, né? Não precisava Pelo menos pro meu gameplay não precisava Pra quem gosta de pegar todos os quebra-cabeças, né? Fazer 100% do jogo Aí é outro esquema Peraí, Dix, me ajuda porque o negócio tá feio Não tem nada passando aqui agora? Não Peraí Chafão Ah Eeey Tech point Peraí Peraí Aí, aí sim, coração Não consigo pegar Top Precisão Puta, precisão, rapaz Se prepara que vai ter chuva de pinguim agora, hein? Peguei, peguei Só felicidade agora Ai meu Deus Ah Ah Coeda Tentei Ele Muito feliz, muito feliz, muito bom A dificuldade com DK é muito, muito, muito maior Ah, mais uma Fase, chefão E depois, mundo 2 Está encerrado E galera, se estiver gostando do vídeo Ou do jogo, deixa um like aí Compartilha o vídeo, por favor Ajuda bastante o canal a crescer Galera, se vocês divulgarem Não, não Para secar Não Aí, volta! Não tá! Beleza, foi! Eu não vi o mocinho ali. Eu não vou me arriscar tanto assim, não. Descobri o macete, então, pro DK não errar. A hora de agarrar ali o cipó. É só manter pressionado ao invés de pressionar toda hora. Como eu estava fazendo antes. Beleza. Muito bem. O que é estranho. Que irado! Vamos dar uma batucada aqui. Vamos dar moeda! Olha só, rapaz! Fazer especial pronta pra te matar ali. Sem dó. Agora tem que subir tudo. Sobe aqui, sobe aqui. Haha, que irado. Gostei bastante de ser mundo aqui. Ali sopou na banana. Fui mal de item. Fui mal de item. Mas... Tá valendo tá passada. Chefe! Como será? Haha. A Dixie rolando em cima dele. Muito bom. Vamos picar pau, que bonito. E essa corujona aí? Nós vamos de Dixie. Não vou trocar, não. Não! Tô tendo olho. Não! Destruiu minha banana. O tamanho da coruja. Era um macaco de gravada. Vamos lá. Como é que é isso? Boa! Boa! Essa bolota aqui. Tá. Próximo estágio. Vamos lá. Tem dois barris. Do... Nos cantos. Tá! Agarra você. Que aqui é o macete. Ai meu Deus, errei Vem cá você E agora? Hum, errei Soltei o botão sem querer Ai meu Deus Tá, deu certo isso Bom, tá, esse é o macete então Quando ele soltar Agora são Eita caraca Não consigo pegar ele Abaixa Tá, esse daqui é mais complicadinho Vai bater asa de novo então Aparece Você vem pra mim Vocês me dão itens Um, dois, três, quatro Perfeito Agora vem aqui pra baixo Vem Toma uma Opa, opa, opa Tá preparado pra isso Corre, 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 corre Beleza Começa Agora é vento, é vento Beleza Um, dois, três, quatro De novo Um, dois, três E o quatro atrasado Desce aqui pra mim Toma essa Toma essa Ficou bolado Pô, não acabou não Tá Próximo estágio Olha essa nuvem Cara Que nada Tem mod Deu certo E agora Caraca, tá caindo Entendi, entendi Agora era bom tá com Papai e CK, né Tomei dano Maldição Aqui Cabeça de Ovo Toma uma Toma essa Ele tomou uma ali Ele piscou Você viu Caraca Aê Toma Toma Opa, beleza Isso aqui foi do primeiro estágio Tá Ficou tranquilo Com pouca vida Vem pra cá Vem pra cá Vamos pra lá Uh Passou muito perto Ficou de bola Agora vai cair gente do céu Estou fazendo um negocinho errado Perdi o coração da Dixie É péssimo Acabou Acabou Show de bola Ao final desse mundo Muito bom Então é isso galera Eu vou ficando por aqui nesse episódio Esse foi o mundo 2 De Donkey Kong Country Trocao Freeze Próximos episódios Em breve galera E Não deixe de seguir Medinimber Nas principais redes sociais Como está aí em cima Na tela Na esquerda Twitter, Instagram, Facebook Twitch, Youtube E Mixer E deixe a sugestão aí embaixo Clique no gostei Se no canal Se puder compartilhe o vídeo Ficarei muito agradecido Até mais Tchau